Música Então esse absoluto, quando ele é considerado de forma universal, primeiro, por que nós temos que considerar o absoluto primeiro de forma universal? Para saber qual é a natureza do absoluto. Porque se nós estamos dentro do absoluto, como diz Paulo na Bíblia, em Deus vivemos, nós nos movimentamos e temos o nosso ser. Para conhecermos a nossa natureza, nós temos que conhecer qual é a natureza do absoluto. O absoluto, que na linguagem religiosa seria a natureza de Deus. Por que nós precisamos conhecer a natureza de Deus? Porque inventaram um Deus e desde criança a pessoa foi escutando que existe aquele Deus. A pessoa formou um conceito de Deus. Então a pessoa, onde você foi? Eu fui no entebo, Deus quis que chegou a hora dele. Ou então, você vai na festa, se Deus quiser eu vou. Então esse conceito de Deus, não tem nada a ver com esse absoluto. Não é nada absoluto isso, né? A pessoa torce para o time de futebol, fala assim, agora eu vou fazer a prece para Deus, para o time ganhar. Tem gente fazendo isso. Então esse conceito de Deus não é o absoluto. Então, se nós quisermos conhecer o que nós somos, nós quisermos conhecer o que é realmente esse absoluto. Agora, como que nós conhecemos o que é o absoluto? Será com a mente humana? Ou com o intelecto? Por que Jesus falou na Bíblia que essas coisas são escondidas dos sábios, né? E reveladas para os humildes? Porque os sábios, eles estão querendo analisar isso daqui, se eu estou falando que tem lógica e está acompanhando, está comportando. A hora que eu falar um absurdo para ele, ele fala assim, bom, a ele, eu já tenho... Eu quero ir, né? Vamos com calma, deixa eu... Como é que você prova isso aí? Então, o sábio do mundo, o sábio entre aspas, é aquele que quer prova daquilo que a gente falou. E eu sempre digo que eu não provo nada para ninguém. A verdade, ela tem que ser aceita com o coração de criança por cada um, né? Para eu descobrir a verdade sobre mim, eu tive que ter esse coração de criança. Aí, a verdade se revelou. Quando nós passamos isso para alguém, em palavras, o que que é o ponto de concordância que tem dentro da pessoa? É a unidade do absoluto que está dentro dela. Então, o coração de criança não significa que a pessoa vá ser um débil mental, que fale assim, não, de qualquer coisa eu vou emboli isso daí. Não é esse o sentido. É que isso aí vai ser percebido pela própria pessoa, de uma forma que ela própria perceba que a mente humana dela não está tendo provas. Ela sabe que aquilo é, enfim, de papo. Então, quando nós falamos a verdade qualquer, porque isso aí em qualquer ciência, assim, a pessoa fala assim, ciências exatas. Aí chega o professor de matemática lá e coloca lá na lousa, essa reta aqui, ela vai para o infinito. Aceitaram. Quem provou que vai ter uma infinita reta? Então, o que eles chamam de ciências exatas, eles colocam, todas elas, os axiomas, todas elas colocam princípios lá, e falam, nós aceitamos isso aqui por hipótese. Ou, isso aqui é um axioma, uma verdade que não se prova. Está colocado aí. Isso aí vai dar para o infinito. O limite não sei do que, tende a zero, e isso aqui vai dar menos infinito, sei lá o que. Então, as pessoas partem daquilo, sem ter prova, e partindo daquilo sem ter a prova, eles têm o quê? A demonstração da veracidade na vida. É a mesmíssima coisa que acontece, porque o estudo do absoluto é uma ciência. Não é fé cega. É uma ciência isso. Como é que se prova que isso aqui? Não é convencer no intelecto, é o provo, porque isso acontece, não é assim. A gente prova como? Nós analisamos o que está sendo dito e colocamos na vida prática. Se não funcionar, está errado, não é? Está certo? Se não funcionar, tem coisa errada. Agora, se funcionar para um e não funcionar para outro, onde é que está o erro? Se tem dez pessoas, não é? Com esse princípio. Nove colocam o princípio em funcionamento e uma reclama que não funcionou. A falha está no princípio nesse um. Quando Jesus falou assim, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque até hoje duvidam essa palavra. E a palavra está aí, né? Estão duvidando e ela está aí. cada um que leva a sério isso aqui, prova a palavra. Ele prova a palavra. A palavra não dá prova para ele. Ele que prova. Eu vou aceitar isso aí pela fé. Não fé cega de falar assim, eu vou embolir isso daí porque não é esse sentido. Primeiro tem que haver uma aceitação, a palavra correta seria consciência, como é isso. Consciência. Não. Depois eu vou explicar a diferença entre mente e consciência. Consciência é aquilo que é. Nós temos consciência, vou dar um exemplo, nós temos consciência de que nós somos vivos. Isso é uma constante. Agora, as ideias da consciência sobre a consciência são mente. É uma atividade da consciência. Seria mais ou menos uma comparação grosseira. Seria comparar que essa lousa aqui fosse a consciência, que ela é sempre a lousa. E o que eu escrevo e apago em cima seria o que se mentaliza em cima. São as ideias que estão passando por aqui. Eu posso colocar milhões de ideias aqui e a lousa é sempre a mesma. A pessoa pode confundir a lousa com a ideia. Mas as coisas são distintas. Quando nós trabalhamos com a parte imutável do ser, é que a Bíblia chama de milagre. Não acontecem os milagres. Então, quando a pessoa quer ter milagre na vida, o que ela precisa fazer? Ela parte disso aqui e fica querendo orar para Deus na vida dela. Ora isso, pede, pede, para criar o destino para ela melhor. Está sempre acreditando que existe um Deus segurando o bem dela esperando pedir. está conversando com uma pessoa outro dia, ela falou assim, não, quando alguém também faz o melhor operado, eu peço para que Deus oriente o médico durante a operação. Porque a mão de Deus guia o médico e ele vai ser operado. Então, acredito que tem um Deus, tem três médicos operando, tem um Deus assim, deixa eu ver quem pediu para orientar. aquela pessoa pediu para orientar só aquilo. Esse é o conceito que tem por aí. O que é o absoluto? O absoluto, ele participa de como na nossa vida? Qual é a participação? Porque nós estamos tentando resumir a essência do que é a natureza do absoluto, o que se conhece. Quando a Bíblia diz, eu, o Senhor, não mudo, está na Bíblia do Antigo Testamento. No novo, em Hebreu, está lá. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Quer dizer, a natureza do absoluto, né? Vou apagar aqui. Porque tudo que valer para o absoluto, vale para nós. Certo? Nós fazemos parte disso aí. Então, o que significa? Quando a Bíblia diz, eu, eu, o Senhor, não mudou. Isso é do Antigo Testamento? O que está dizendo aí? Que o absoluto é imutável. é imutável. Então, a Bíblia diz, a experiência mística confirma e a palavra imutável foi colocada no texto. Então, não tem sentido, não tem valor prático nenhum, uma pessoa lê 500 milhões de vezes em diversos textos que o absoluto é imutável se ele não descobrir que está falando sobre ele. Agora, quando a pessoa fala assim, por exemplo, eu estou indisposto hoje. essa indisposição, ela é mutável ou é imutável? é imutável? Então, ela não faz parte do absoluto. Agora, vamos lá para a frase de São Paulo. Em Deus vivemos, nos movimentamos, temos o nosso ser. então, nós temos a disposição. Então, existe um eu absoluto, um eu absoluto, que é o nosso eu, ele é imutável também.